Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Sergipe registra aumento de casos positivos para vírus respiratórios. Taxa de homicídios cai na Paraíba, mas mortes decorrentes de intervenção policial sobem 40%. Rio Grande do Norte tem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar em outubro. Estudantes do sertão de Pernambuco criam luva que estabiliza o tremor de pessoas com Parkinson. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. Estamos de volta com o Nordeste News. Começamos esta edição falando de saúde pública. O estado de Sergipe registra o aumento de casos positivos para os vírus respiratórios. Alexandre Filho tem todos os detalhes. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. O estado registrou o aumento de cerca de 597% no número de casos positivos para vírus respiratórios nos primeiros seis meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, o LACEN. De acordo com dados do Laboratório, dos 5.244 exames realizados neste semestre, 3.884 deram positivo, sendo 1.368 para influenza A, 1.271 para vírus sincicial respiratórios, 1.151 para rinovírus e 94 para adenovírus. Segundo o superintendente do LACEN, Cleomar Alves, no ano passado, a alta de circulação viral foi da Covid. Já este ano, foram registrados aumentos da influenza A, vírus sincicial respiratório, rinovírus e adenovírus. Ainda de acordo com o superintendente, é importante manter a vacinação anual em dia, já que ela é atualizada de acordo com os novos vírus em circulação. Volto com você, Alana. Agora a gente muda de assunto e fala das eleições 2024. O Rio Grande do Norte tem mais de 2.600.000 eleitores aptos a ir às urnas para escolher os novos vereadores e prefeitos, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral esta semana. Segundo o TSE, poderão votar 22.649.282 pessoas, um número 8% superior ao ano de 2020. As eleições vão ocorrer nos dias 6, que é o primeiro turno, e 27 de outubro, que é o segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores. De acordo com os dados do TSE, o Estado tem 1.391.844 mulheres aptas a votar nas eleições de outubro deste ano. O número equivale a 53% do total de eleitores do Estado. Portanto, as eleitoras mulheres são maioria. Eleitores que se declararam do gênero masculino chegaram a 1.257.431 no Estado, cerca de 47% do total. Na última eleição municipal, em 2020, o eleitorado no RN era de 2.447.178 eleitores. A eleição ocorreu em meio à pandemia, em datas diferentes do previsto na Constituição. A votação aconteceu no mês de novembro. A taxa de homicídios cai no Estado da Paraíba, mas mortes decorrentes de intervenção policial sobem cerca de 40%. Cecília Cardoso. Pois é, Alana, a Paraíba apresentou uma redução de 1,9% no número de assassinatos em 2023, em comparação com o ano de 2022, segundo dados divulgados na quinta-feira, dia 18, pelo Assumário Brasileiros de Segurança Pública. Apesar disso, mortes decorrentes de intervenção policial saíram de 51 casos para 72 no total. Representando uma variação de 41,2%. O quinto maior aumento do país. Em números absolutos, em 2022, o Estado registrou 1.090 mortes violentas intencionais. Já em 2023, o número caiu para 1.069, fazendo com que a Paraíba ocupe o ranking de mortes violentas do último ano. Alana. No próximo bloco, estudantes do sertão de Pernambuco criam luva, que estabiliza o tremor de pessoas com Parkinson. Até já. Nordeste News está de volta. Teresina é a segunda cidade com maior taxa de furto e roubo de celular em todo o país, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. A informação do Anuário de Segurança Pública divulgado nesta última quinta-feira é referente ao ano de 2023 e inclui apenas cidades com população igual ou superior a 100 mil habitantes. A capital piauiense registrou 1.866 roubos e furtos de celulares para cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Manaus. Segundo o delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, nos dados há uma comparação entre 2022 e 2023, ano em que o órgão implementou o projeto de recuperação de celulares que se tornou nacionalmente conhecido. Segundo o governo do Estado, desde a criação do protocolo, cerca de 6 mil aparelhos já foram recuperados. O programa foi citado no Anuário de Segurança Pública, que o classificou como inovador. Inclusive, outros estados já demonstraram interesse em implantá-lo também. Volto com você. Imagine uma luva que estabilize tremores de pessoas com Parkinson e que promova qualidade de vida para quem convive com a doença degenerativa. Pois é, essa é a proposta de estudantes e professores da Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, localizada em Carnaíba, no sertão de Pernambuco. Com o uso de componentes eletrônicos, a equipe formada no Clube de Robótica da Unidade de Ensino desenvolveu uma luva chamada Glovietê. O professor definiu um protótipo chamado Glovietê, que é uma luva estabilizadora que vai servir para as pessoas que sofrem com a doença de Parkinson. Nesse projeto, utilizamos alguns materiais reciclados, como por exemplo, um motor de HD, que é um serviço, certo? A gente reciclou da nossa escola de materiais antigos, computadores antigos. Utilizamos também o Arduino, o Arduino é meio que o cérebro aqui do nosso protótipo, já que o motor não é um motor simples, tá certo? A gente vai ser de programação para conseguir fazer ou funcionar corretamente, ok? Esse motor é um motor de alta potência, um motor que tem uma corrente, que consome uma corrente elevada, tá certo? Por isso a gente utiliza o MESC. O MESC é um controlador de motores dusters, motores confortos, tá certo? A gente utilizou também o potencioso, onde a gente, na programação, a gente define, tá certo? A velocidade que a gente quer. Quanto mais a gente gira, maior é a velocidade que o motor consegue abrir, certo? Então, se a pessoa tem um grau de vácuo leve, ela consegue ajustar de acordo com a sua dependência, tá certo? Você consegue aumentar até a potência máxima, que é de 7.200 voltações por minuto. Também utilizamos os LibreCois, que são fibradores de celulares antigos. Como é que vai servir os LibreCois? Os LibreCois vai servir como uma distração para o nosso cérebro, que vai pular o nosso cérebro. Como assim? O nosso cérebro, ele recebe e envia informações para o nosso corpo. Nosso corpo também, ele vai enviar informações para o nosso cérebro. Ou seja, o Parkinson, que é a doença de Parkinson, ele vai sofrer com movimentos involuntários. E aí, o corpo mesmo que manda aquele sinal para acontecer alguns tremores involuntários na minha mão, em alguma parte do meu corpo. E aí, o que é que acontece com os LibreCois? A iniciativa, que teve o custo de produção de R$ 92,00, foi criada por quatro estudantes. Felipe Santos, Gustavo Henrique, que apareceram no vídeo, Danilo Lima e Rayane Moraes, sob a supervisão dos professores Gustavo Bezerra e Carla Robécia. Agora a gente vai falar do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado do Ceará tem a quarta maior taxa de analfabetismo entre a população quilombola no país. Isso mesmo, Alana. O estado tem 26,4% da população quilombola com 15 anos ou mais, sem saber ler ou escrever. O quarto maior índice do país, como revelam os dados do Censo Demográfico 2022, publicados nesta sexta-feira. Os estados do Nordeste concentram os maiores percentuais de quilombolas analfabetos. Entre as cidades cearenses, Potengi, na região do Cariri, tem praticamente metade da população quilombola analfabeta, com 44,5% nessa situação. Em Poeiras, no sertão de Crateus, foi identificado 38,3% do grupo sem saber ler ou escrever. A alfabetização ainda é um desafio nacional e uma parcela importante da sociedade não possui essa habilidade básica do cotidiano. Mas ao analisar a situação dos quilombolas, a situação é ainda mais delicada. Enquanto a população total cearense é formada por 14,1% de pessoas não alfabetizadas, entre os quilombolas, a taxa praticamente dobra com 26,4%. Volto com você, Alana. A seguir, sete pessoas são investigadas por suspeita de receber mais de 16 milhões em propina na Bahia. Até já! Nordeste News está de volta. Confira agora as últimas informações. Ceap muda o enquadramento de casos e procedimentos disciplinares por posse de maconha nos presídios do Maranhão. Sete pessoas são investigadas por suspeita de receber mais de 16 milhões de reais em propina na Bahia. Lei que proíbe condenados por maus tratos contra animais de ocuparem cargos públicos é sancionada em Natal. Apagão cibernético afeta serviços bancários em Alagoas. Até já! Estamos de volta. Ceap muda o enquadramento de casos e procedimentos disciplinares por posse de maconha nos presídios do Estado do Maranhão. Elinisa Ramos volta trazendo os detalhes. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a Ceap, do Maranhão, determinou que todos os internos das unidades prisionais do Maranhão, condenados por falta disciplinar de natureza grave, onde consiste no porte de maconha para uso pessoal, deverão ter corrigidas suas certidões para a falta de natureza média, atendendo a critérios estabelecidos na decisão do Superior Tribunal Federal, o STF. A decisão da Ceap foi tomada após pedido formulado pelo Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado. No primeiro ofício encaminhado à Secretaria no início deste mês, A Defensoria também pediu a lista completa e nominal de todas as pessoas presas provisoriamente ou em cumprimento de pena pela lei de drogas. Além disso, deverá ser dada prioridade a revisão dos processos disciplinares de presos em cumprimento de pena. É com você, Alana. A Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, sancionou uma lei que proíbe que uma pessoa condenada por maus tratos contra animais ocupe um cargo, emprego ou função na administração pública da capital, Potiguar. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município esta semana. Segundo a publicação, a proibição é válida pelo período que durar o cumprimento da pena aplicada por sentença penal condenatória transitada em julgado. A lei proíbe ainda que as pessoas condenadas por esse tipo de crime realizem prestação de serviços ou participem de licitação em todo o município. Segundo o documento, a vedação se aplica à administração pública direta em todas as esferas do poder executivo e legislativo municipais, assim como a administração pública indireta. Na administração indireta, são incluídas na restrição autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista que contem com a participação acionária do município. Sete pessoas são investigadas por suspeita de receber R$ 16,5 milhões em propina para conceder licenças ambientais ao Inema, na Bahia. Isso mesmo, Alana. Nesta sexta-feira, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos imóveis de suspeitos em diversas cidades baianas, entre elas uma mansão em Riacho de Santana. De acordo com o Grupo de Atuação de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, responsável pelas investigações, os mandados foram cumpridos em Salvador, Camassari, Lauro de Freitas, Guanambi e Riacho de Santana. Entre os suspeitos estão servidores e ex-funcionários do Inema. A suspeita é que o grupo investigado participa de um esquema que, entre 2019 e 2023, viabilizou ilegalmente a concessão de licenças ambientais e autorizações de supressão de vegetação. O pagamento das propinas foi feito na maior parte por fazendeiros ou empresas relacionadas aos empreendimentos rurais do Oeste do Estado via depósitos bancários nas contas de um dos investigados. Os sete suspeitos são investigados pelos seguintes crimes corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. Volto com você, Alana. No próximo bloco, apagão cibernético afeta serviços bancários em Alagoas. Até já! O Nordeste News está de volta. Começamos este bloco falando do apagão cibernético que afetou serviços bancários no Estado de Alagoas. Isso mesmo, Alana. O presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas, Márcio dos Anjos, confirmou na manhã desta sexta-feira que o apagão cibernético que afeta serviços no mundo todo também prejudica os trabalhos em pelo menos uma agência bancária em Alagoas. Aplicativo, caixas, autoatendimento e computadores do Bradesco apresentaram problemas. Por meio de uma mensagem no aplicativo, o banco confirmou os problemas com o sistema. De acordo com o Bradesco, em virtude de um apagão cibernético global, alguns canais digitais do Bradesco apresentaram indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para a regularização o mais breve possível. O apagão cibernético está provocando atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor de todo o mundo. O problema estaria relacionado a sistemas que utilizam Windows na empresa CrowdStrike, uma fornecedora de serviços de segurança digital. Volto com você, Alana. E agora o nosso comentarista esportivo Pedro Neto vai trazer os principais destaques e também vai falar das expectativas para os jogos que vão acontecer durante o fim de semana. Oi, Alana, boa noite. Boa noite a você que está em casa. Olha só, Alana, nós teremos esse final de semana grandes jogos. Grandes jogos pelas séries A, B, C e D. Principalmente aqui do Nordeste, né? Clubes nossos vão estar envolvidos. Agora, sem dúvida nenhuma, o foco será a Série D. Porque na Série D sairão os classificados para a primeira fase do mata-mata. E nós temos no Rio Grande do Norte quatro clubes, três clubes, desculpa, três clubes envolvidos. Potiguar, Santa Cruz e América. O América já está classificado. O Santa Cruz ainda busca classificação. E o Potiguar está eliminado. Ceará, nós temos já o Iguatur classificado. O Atlético ainda briga pela classificação. E o Maracanã está eliminado. Na Paraíba, o Souza é hoje o quarto colocado. Mas precisa vencer o Iguatur na sua última partida, lá em Iguatur, no domingo, para não depender de ninguém. Ok? Então vejam como está equilibrado. Nós temos três clubes classificados para a próxima fase. Treze, Iguatur e América. Treze já garantindo a primeira colocação. A segunda, América e Iguatur brigam por ela. E a quarta vaga que está em aberto, o Atlético, Santa Cruz e Souza brigam por essa vaga. Série C, teremos um clássico regional. No domingo, 19 horas, em João Pessoa. Botafogo e ABC jogam. Sem dúvida nenhuma, um bom jogo de se ver, né? Um bom jogo. Favorito? Talvez um pouquinho o Botafogo por jogar em casa e viver um momento melhor. O Botafogo tem 28 pontos contra 16 do ABC. O Botafogo é o segundo colocado, o ABC é o décimo colocado. Mas, mesmo assim, acredito eu que tenhamos um jogo muito igual. Tá bom? Segunda-feira eu volto, Alana. E aí eu quero chegar aqui contando novidades e principalmente falando de muitos gols nesse final de semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até segunda-feira. Combinado, Pedro. Muito obrigada por mais essa participação. Até segunda-feira. Confira agora a Agenda Cultural do Nordeste News. Começa agora mais um Agenda Cultural do Nordeste News. Nessa sexta-feira, o Chico Zé Luz, com uma homenagem à Elis Regina, acontece no Teatro Riachuelo a partir das 7h30 da noite. Ingressos de R$ 40,00. O Circo Americano é uma ótima atração para essa sexta-feira também. Fica localizado na BR-101, ao lado do Centro Administrativo em Candelária. O espetáculo começa a partir das 8h30 da noite e com ingressos de R$ 35,00. Já nesse sábado, o Festival Canta Natal vai ser no Boulevard de recepções a partir do horário das 18h e com ingressos a partir de R$ 90,00. No domingo, o América RN anunciou uma grande festa para marcar os 109 anos do clube, com um trio elétrico que sairá pela Avenida Salgado Filho, com destino à Arena das Dunas. A atração do trio vai ser a banda Grafito. E ainda no domingo, o especial vai ser para a criançada se divertir bastante, com o espetáculo Patrulha Canina. Local vai ser Afiteatro do Parque das Dunas, em Natal. Horário a partir das 10h da manhã, com entrada no Parque de R$ 1,00. Mudando agora de estado, vamos falar da Paraíba, que hoje tem o Samba da Gente, que vai colocar todo mundo para dançar lá na Sul 7 João Pessoa, no horário das 8h da noite e com ingressos a partir de R$ 10,00. No sábado, dia 20, vai ter Valtinho de Acordeão e Amigos do Nudivas João Pessoa, perdão, a partir das 16h e com entrada de R$ 10,00. No domingo, Alanzinho se fará presente no Priscila Raul, em João Pessoa também, no horário das 23h e com ingressos de R$ 30,00. Agora vamos falar do Ceará. A Feira Fama 2024 acontece nesse final de semana, até dia 21 de setembro, domingo, no horário das 5h da tarde, às 21h, na Avenida Beira Mar. Bom, gente, esse foi mais um Agenda Cultural, mas semana que vem eu volto com muita mais novidades. Tchau! Obrigada, Cecília. E assim mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Desejamos a todos um excelente fim de semana. Na segunda-feira estaremos de volta neste mesmo horário. Não esqueça, temos um encontro marcado. Até lá! N Lumos do Nordeste News. Densei como assim. Oi! 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 Obrigado.